E se eu te pegar, vai ser daquele jeito baby Eu vou te levar, bem além dos meus beijos E você vai sentir, um pouco de mim E você vai sentir, um pouco de mim E se eu te pegar, vai ser daquele jeito baby Eu vou te levar, bem além dos meus beijos E você vai sentir, um pouco de mim E você vai sentir, um pouco de mim Sexto sentido, só quero um sorriso Todo esse sofrimento, por ser só seu amigo Sabe que eu tô na tua, te vejo toda tarde Pra roubar um beijo teu, vou da lua pra Marte O start, pra nossa relação Te busco as nuvens no céu, te dou meu coração Então, tá bom pra ti menina Esse teu perfume envolvente que me alucina Fascina, me causa febre, até destrói Vem ser minha menina, eu quero ser o seu herói E se eu te pegar, vai ser daquele jeito baby Eu vou te levar, bem além dos meus beijos E você vai sentir, um pouco de mim E você vai sentir, um pouco de mim Se eu não te pego, te laço, te envolvo, nos amasso Lago as noites de festa, te pinto em um único traço Desgraço, tudo que construí, para estar ao seu lado E só te ver sorrir, vamos ciscar o céu Tomar um banho de mel Eu queimo toda minha fortuna pra te ver de véu Oh hells, porque todo esse amor Tenho tudo que eu quero, menos teu sabor A dor que você me causou Quebrou meu coração e nunca mais você voltou E se eu te pegar, vai ser daquele jeito baby Eu vou te levar, bem além dos meus beijos E você vai sentir, um pouco de mim E você vai sentir, um pouco de mim E você vai sentir, um pouco de mim Oh no baby Um pouco de mim